E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo! Eco! 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 Então pessoal, como vocês já estão sabendo o nome da Dodó, então ele não vai participar desse vídeo, tá bom? Mas ele tá apoiando eu aqui, lá na cozinha, que eles vão buscar água. Enfim. E hoje vai ser um vídeo teste de amor doce, porque no último que a gente gravou, vocês não gostaram muito. A gente sabe que o motivo de vocês não terem gostado foi porque o Nenho não tem paciência, e aí ele fica conversando comigo sobre outros assuntos, e a gente perde totalmente o foco do amor doce. Qual era o nosso objetivo? Converse com o Nathaniel. Ah é, a gente tinha que achar o Nathaniel pra poder descobrir o que tava acontecendo. O importante é que ele não... Ah, a gente tava falando do Castiel, né? Fazendo fofoca. O importante é que ele não volte para ela, isso mesmo. Uma burrice da parte dele. Ele estava realmente muito mal quando ela foi embora. No lugar dele eu não começaria novamente. Mas chega de falar sobre ele. Você está melhor? Suas angústias foram embora? Como você acha possível isso? Estou pior do que antes. Ixi, agora, o que será que eu respondo? Como você acha possível isso? Estou pior do que antes. Estou pior do que antes. Mano, perdi! Ai, sempre respondi errado. Como eu ia saber? Verdade? Isto significa que o que te angustiava ontem não era grande coisa. Não ajuda muito. O que está acontecendo? Todo mundo me ignorou hoje de manhã, até mesmo a Violet e o Alex. Isto vai passar. Ah, fácil falar, né? Não é ele que está sendo ignorado. Mas, mesmo assim, eu não posso conversar com eles ainda. E é apenas isto que te atormenta mais do que ontem. Já é muita coisa, eu acho. Seu grosso. Você quer me perguntar alguma coisa? Não, eu estava passando por aqui. Estou procurando Nathaniel. Por quê? Problema meu. Que grossa. Ele não está aqui, como você pode ver. Por isto, não é muito útil continuar por aqui. Eu espero que toda esta história termine logo. Estou começando a não aguentar mais ser olhada como um monstro por todo mundo. Ah, pobre Debra estava em estado de choque. Alex e eu estávamos com dificuldade para consolá-la. Parece que elas estão falando do que se passou ontem. É realmente maldade. Eu estava decepcionada. Eu que a considerava como uma amiga. Próximo. E eu que achava tão gentil. Eu não consigo acreditar. Não é possível. Talvez Debra entendeu mal o que ela disse. Alex falou que ela passou o dia todo tentando provar para todo mundo que ela era má, então... Mas eu tinha razão de desconfiar. Eu deveria ter falado com o Alex quando tive a oportunidade. Estão fazendo fofoca de mim. Finalmente! Já tem horas que estou te procurando. Ah, você está precisando de ajuda? Como você adivinhou? Se você está me procurando há tempos, é porque você tem algo para perguntar. Eu poderia ter tido apenas vontade de te ver. Eu poderia ter tido apenas vontade de te perturbar. O que a gente fala para esse cara? Ah, tá. Não ganhei pontinho. Pois você não estava aqui durante alguns dias. Pode acontecer com qualquer um ficar doente até mesmo comigo. Foi grave? Eu saí logo. Não foi por isso. Talvez eu tenha me desgastado demais durante o show. Ah, com certeza. O que você queria me perguntar? Eu não sei se você está sabendo, mas a Debra voltou à escola. Melody me falou algo, sim. E ela me aconselhou a não me aproximar muito de você, inclusive. Eu sou mal vista agora, isto mesmo. Ela saiu falando um monte de bobagem sobre mim. E por que você quer falar comigo? Ela me contou o que aconteceu antes que ela saísse da escola na primeira vez. Por que ela fez isso? Eu não tinha confiança nela e ela quis abrir o jogo. Assim, sua história era tão absurda que ninguém poderia acreditar. Ela sempre utiliza a mesma estratégia pelo que eu estou vendo. Sim, por isso eu queria saber se você não poderia me ajudar a falar a verdade. Você tem ideia do que eu tive que suportar por causa dela? Você imagina o que é ser detestado por alguém quando na verdade não fizemos nada de errado? Sim, desde ontem. Por isto um conselho. Se você quer limitar os danos, ignore-a. E deixe para lá também os bobocas que se deixaram enrolar por ela. Se eles querem acreditar naquela espécie de gente, o problema é deles, não o meu. Mas eu não posso deixar tudo isso para lá. Seria deixá-la ganhar. Mas ela já ganhou. Nataniel! Por favor! Eu não vou conseguir sozinha. Mesmo com a minha ajuda, você não vai conseguir. Não, deu quieto. Mesmo com a minha ajuda, você não vai conseguir. Esqueça toda essa história e seja discreta. Será a oportunidade para você se concentrar um pouco mais nos seus estudos. Demorou para alguém falar isso para a gente, né? Porque a gente não estuda, nunca foi numa aula. E Castiel, não podemos deixá-lo ser enganado mais uma vez. Um motivo a mais. É o único ponto positivo da volta daquela peste. Ele vai ver só mais uma vez. E não tente me associar a qualquer coisa que tenha a ver com esta garota. Já me envolvi demais. Está bem. Ele foi embora. Se eu quero que as coisas avancem, eu preciso encontrar um outro aliado. Mas quem mais teria motivo para detestar a Deborah? O Lisander? Mas que boboca! Amber! Ah, é. Ela me chamou de boboca? Ela a detesta ainda mais que eu. Achei minha aliada! Socorro! Durante 15 segundos, eu achei a Embry simpática. Converse com a Embry. O jogo só está me dando um desafio impossível, né? Ultimamente. Ahá! Oh, não. Você não. Eu não te vi o dia inteiro e bastou que você viesse para atrapalhar tudo. Para variar, estou feliz por te ver. Ah, é? Você acreditou que eu iria te achar simpática de repente? Apenas porque você foi uma verdadeira peste com a Deborah? Eu sei muito bem que você não... Muito bem que você não fez nada. Você acredita em mim? Nada a ver. Ela estava fazendo de conta que estava chorando há pouco. Não foi difícil adivinhar. Como você sabe que ela estava mentindo? Eu sei reconhecer as lágrimas de cocodilo. Eu que inventei este conceito. No seu lugar, eu não me vangloriaria assim. E então? Por que você estava me procurando? Preciso de sua ajuda para que Deborah pague com a mesma moeda de uma vez por todas. E o que eu ganho com isso? Que interesseira. A satisfação de ver a Deborah pegar na sua própria armadilha? Eu já tenho um plano. Ah, é? E o que é? Não é problema seu. A vingança é minha, não sua. Mas juntas seremos mais fortes. Você entendeu o que eu falei ou não? Eu não preciso de você para fazer o que eu quero. Eu não tenho uma escola toda contra mim. Tenho amigos que vão me ajudar. E não quero uma pestinha do seu nível colada em mim. E além disso, se seu nome está correndo solta é por motivos nada bons. E isto só me dá vantagens. E eu que pensava que poderíamos fazer uma trégua. Quando a sua presença for indispensável, aí veremos. Mas eu preferiria vestir as roupas velhas da minha mãe do que te pedir ajuda. Ai, que horror. Qual é a graça? Você caiu bem baixo para precisar me pedir ajuda. Isto é muito bom. Foi a conversa mais longa que eu tive com ela. E tudo se termina exatamente como das outras vezes. Tente encontrar uma outra ideia indo à escola. Mas eu já estou na escola. Você! Ai, ai. Ele não parece estar muito contente. O que eu te pedi há pouco? Para não te meter nas minhas histórias com a Débora? E você vai logo falar com a minha irmã para lhe pedir ajuda? Mas isto tem a ver com a sua irmã e não com você. Ah, qual é? Há pouco tempo você dizia não a suportar mais? Não tem nada a ver com você. Sim, é problema sim. É meu problema sim. É a minha irmã. Ela sofreu muito por causa disto também. Eu sinto muito. Eu não sabia. Você não pensa direito, céus. Fique calma e não tente fazer justiça sozinha. Você perdeu. Esqueça tudo isso. Não! Não! Você não vai me convencer. Você decidiu se calar, mas eu não. Eu não fiz nada demais e irei provar para todo mundo. Você decidiu ser fraco. O problema é seu, mas não me obrigará a agir como você. Nossa, a gente vai perder o único pontinho. Quer ver? Não, a gente foi embora antes disso. Eu fui embora. Antes que ele pudesse responder alguma coisa. Ou seja, antes que ele pudesse descontar o pontinho. Me fez bem tudo isso, mas eu imagino que ele não deve ter gostado. Eu só faço bobagem. Você quer uma cópia do jornal da escola? Ele fala sobre o quê? Stars da escola durante o show. Estou falando dos rapazes e da Debra. Quando você começa a ler, não poderá terminar mais. Eu peguei um dos exemplares que ela me mostrava. Você não cita a Iris? Por que eu iria falar sobre ela? Ela participou do show também. Ela estava na guitarra. Ninguém está ligando. Todo mundo quer apenas o sensacional. E os olhos de todos estavam voltados para os rapazes. Mas sem ela, não haveria show. Não me olhe assim. Eu escrevo o que as pessoas querem ver. A Iris entenderá. Coitada. Mas me diga, Peggy. Quando você quer que alguém confesse algo, como você faz? Eu dou um jeito para que ele não se dê conta. Por quê? Ah, só para saber. Ela podia ajudar a gente, né? Mas se você quiser uma verdadeira confissão, você pode gravar a conversa com a pessoa citada. Gravar? Como nos filmes de espionagem? Com o microfone no colo da camisa? Recolher informação é espionagem. E você tem algo neste sentido? Sim, você quer. Você quer, não? Eu ainda tenho comigo. Poderia me emprestar? Não. Ah. Ela também está zangada comigo. Pelo que estou vendo. Terei que comprar um sozinha. Ai, lasqueira. Ei, lasqueira. Loja, loja. Aqui no mercado. Gravador. 20 doletas. Muito obrigada, tiozinho. Tchau. Que estranho, né? Que esse mercado sempre tem o que a gente precisa. Não tem nada além disso. Só o que a gente precisa. A Debra! Oi, Debra. Já tinha um bom tempo que não ficávamos sozinhas. Você está me insultando novamente. É isso? Ela falou baixo. Não precisa se fazer de sofredora. Estamos sozinhas. Vai, me provoque mais uma vez. Pois é disto que tenho medo. Você não é violenta. É? Você sabe muito bem que não. Não. Eu não sei nada. Eu não conheço nada sobre você. O que eu pensava saber? Você me mostrou que era falso. Puxa, ela está duvidando de alguma coisa. O que? O que você está fazendo? Estou te olhando apenas isto. Como ela pode falar com uma voz tão desesperada e mostrar um sorriso grande desse? Não se aproxime. Ah, não. Desta vez você não vai conseguir. Eu não serei mais boba. Eu iria sair da sala quando ela pulou sobre mim. Caímos juntas para trás. Ela aproveitou para retirar o gravador do meu bolso e pará-lo. Por que não, né? Você pensou que eu era idiota, não é mesmo? Nada a declarar. Se você soubesse quantas vezes os bobocas do seu tipo tentaram me pegar com isto, mas eu sei agora como fazer com que isto seja benéfico para mim. Ela rebobinou a fita cassete para que eu ouvisse. Ele dá a entender que eu pulei em cima dela e não o contrário. Se eu quiser ir mais longe, posso me bater o suficiente para ficar com o Marcas, mas você me divertiu. Ficaremos na pequena briguinha sem consequência. Você é monstruosa. Se você tivesse ficado quieta como fez o nosso querido Nathaniel, você não teria tido todos estes problemas. Agora licença, preciso dar uma gravação para Peggy. Não, devolva, isso é meu. Ela me empurrou forte para que eu caísse. Não se meta no meu caminho. Eu nem tive tempo de me levantar e ela já tinha ido embora. Por que isso foi acontecer novamente? Porque ela é intrometida. Embaixo, as amigas acabaram de sair do banheiro rindo. Elas estão com um balde. O que vocês estão fazendo? Não é da sua conta. Por que vocês têm um balde cheio de água na escola? Já te disse que você não tem nada a ver com isso. Saia da minha frente. Elas estão planejando alguma coisa de ruim, tenho certeza. Tente ver o que a Amber e suas amigas estão fazendo. Por que será que elas foram? Elas estão indo para o último andar. Eu as segui tentando ser a mais discreta possível. Elas estão aqui. Olha, um andar novo. Perto da janela. Espere que ela passe. Espere que ela passe e mire bem. Elas carregaram o balde até a beira da janela. E estão esperando que alguém saia no pátio para jogar. Ela está ali. Jogue o balde. Impedi-las. Deixá-las fazer. Elas jogaram o balde pela janela e saíram da sala rindo. Eu me aproximei para constatar os danos. Sua pestinha de primeira. Debra estava molhada da cabeça aos pés. Ela acha que foi eu. Não, não foi eu. Eu te juro. Foi a Amber. Mas a Amber e suas colegas bobocas já tinham saído da sala. O que houve? Por que você está toda molhada, Debra? Eca, que fedor. Está parecendo que é a água dos banheiros. Ei, tem alguém lá em cima. E eu ainda estou com a cara para fora da janela, né? Gente, todo mundo está me olhando. Melhor a fazenda sair daqui imediatamente. Já devia ter feito isso. Senhorita Maria querida, a favor comparecer à sala dos professores. Senhorita Maria querida, a favor comparecer à sala dos professores. Imediatamente. É a voz da diretora e eu vou ter sérios problemas. A diretora estava batendo de leve o pé no chão. Mas a gente só vai saber agora o que vai acontecer com a gente. No próximo vídeo, se vocês gostaram desse. Beleza? Porque senão não vai ter mais amor doce. Para sempre. Então é isso. Beijo para vocês. Não se esqueça de deixar o like se você gostou. E tchau. Pressiona. Quase que eu fui ninja. Vou explicar, certo? Esse jogo é estilo agário. Você tem que comer as coisinhas. Blá, 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 blá. Olha isso que eu achei. Só que você não come as pessoas pelo seu tamanho. Na verdade, você só mata as pessoas se elas baterem no seu corpo. Ou seja, se você bater no corpo de alguém... Se eu batesse aqui, eu morreria. Se ele bater com a cara no meu corpo, ele morre. Aí eu solto o nito. Aí ele solta o nito. Baa. Baa. Obrigado.